Quais as possibilidades de unirmos almas que se completam? Pois vejam que inspiradora é a história desses dois jovens. O destino colocou um na vida do outro, tendo amigos em comum, que acabaram servindo como um cupido, que começou lá em 2010, com apenas trocas de olhares. Eu quero te convidar para que possamos embarcar juntos em um dia que será inesquecível em nossa vida. Um dia que tenhamos a oportunidade de entendermos o quanto somos, o que tantas pessoas nos falam. Um casal onde inspiramos tantas outras pessoas. E sabe por que isso? Porque uma palavra que resume muito para mim, o que nós vivenciamos um com o outro, é ter compaixão. Eu poderia largar esse papel aqui agora e seguir só com o que o coração quer dizer. Porque afinal, o dia todo quebrou os protocolos, né? Chegou o nosso grande dia. E há quanto tempo que tu não estava esperando por esse dia. Aliás, nós estávamos, né? Nós estávamos. E como não se emocionar com esse dia? Não tem como. Aliás, por falar em emoção, eu adoro o misto em ti. Se você procurar uma magia que não irá entrar em trafico, Então, tudo que eu perdoe é que você me considera. 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 Se inscreva no canal. 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 Amo tudo como tu se preocupa comigo. E o quanto tu está comigo em todos os momentos. Sempre dando força, coragem e aquele empurrãozinho de leve. Às vezes nem tão de leve. Mas que faz com que assim conseguimos evoluir e crescer sempre juntos. Mãezinha. Tu é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Tu é aquela que sempre fez de tudo pra nos proteger. E que mesmo nos momentos mais difíceis, tu se mostrou uma legítima leoa. Daquelas bem fortes. E nunca deixou nada de ruim acontecer com os seus filhotes. Sem dúvidas, tu é uma heroína. Eu sempre fiz questão, muita questão, de prestar atenção em tudo. Pra que eu conseguisse forjar o meu caráter. E ser um homem de bons valores na vida. Eu te amo, mãe. E eu te agradeço por tudo, tudo mesmo que tu já fez até aqui por nós. E que vai continuar fazendo. Eu sempre fiz isso. Dona Marli, sem dúvidas nenhuma eu sabia que tu ia me acolher com um filho Porque tu tem um coração enorme, gigante Tu é uma pessoa com muita doçura e muito carinho Vai estar sempre nos nossos corações Muito obrigado por tudo aqui também Seu Everton Nada mais, nada menos que o Rodrigo Hilbert da Alvorada Cara, tu é sensacional, velho Então, meu segundo pai, sem dúvidas Também te amo, muito obrigado por tudo Eu não poderia deixar de passar aqui a oportunidade de falar também do meu pai Que já não está aqui conosco faz algum tempo Mas eu tenho certeza que ele está lá de cima vibrando muito Que o filhão dele, o gremistão, está subindo no altar hoje E está casando com uma mulher sensacional Sensacional mesmo Obrigado, pai Nos abençoar lá de cima Control is such an open-ended word for me Something that I used to think I own I'm standing here with none, I'm feeling so complete You help me understand and let it go And oh, your tiny black heart made it into gold So I wanna let you know that My love and my touch O que eu mais desejo para nós é que nunca percamos a maneira de nos relacionarmos Que possamos sempre reviver bons momentos E por muitos e muitos anos Seguir nessa construção como família Que possamos se relacionar com os nossos filhos e netos Eu acho que tu quer ver todo mundo bem sempre Eu penso na sorte que as pessoas têm por te ter por perto E dentro do teu coração Tu é nobre Tu é generosa Tu não poupa dedicação Para apoiar aqueles que tu gosta Independente da ocasião Tu é linda Cheirosa E adora E adora E adora se cuidar Como ninguém É um mulherão Diga-se de passagem Que mulherão Além de tudo isso, né Além de tudo Tu ainda Me cuida E me protege All I'll ever need And she loves me At my worst Sir, I give you my word I promise to love her The music plays And I'm all a mess As I watch you walking towards me In that pretty white dress Do you take this woman To be your wife To have and to hold For the rest of your life Well, I took a deep breath And I said I promise to love her With all that I have I'll put nothing above her And won't turn my back She's my everything She's all I'll ever need And she loves me At my worst I'm giving my word I promise to love her And keep her Want her Need her Make her my whole world And when that day comes I'll come undone When that doctor brings in That little girl And when that day comes to love her Eu amo as nossas brincadeiras, eu amo como tu me faz rir, eu amo como tu me faz eu me sentir. E daqui para frente, eu não tenho dúvidas de que todos os nossos sonhos e desejos ainda vão ser conquistados. E como eu disse, desde que nos conhecemos, nós já conquistamos muitos sonhos juntos, nos quais sempre desejamos. Desde a faculdade, ao emprego, a um carro, a moradia, a viagem, assim como um dia, nós vamos nos casar. E aqui estamos, finalizando a etapa da realização desse dia. Eu prometo estar sempre ao teu lado, para buscarmos tudo o que faça o bem para nós, até bem velhinhos. Eu até prometo ir de rir de algumas brincadeiras ou piadas que para mim não fazem muito sentido. Eu prometo te amar muito, obrigada por tudo, obrigada por ser esse cara que está sempre ao meu lado, para tudo. Que nós sejamos sempre assim, e eu te amo muito. Vocês me presentearam duas vezes, né? Estou fazendo um casamento de uma dupla de gremistas da zona norte, que nem eu. Eu vou para casa hoje feliz, leve. Como eu disse no início da cerimônia, essas pessoas estão todas torcendo para vocês. Então, com a maior felicidade, eu como celebrante, junto com todos os padrinhos, madrinhas e convidados, declaramos vocês os casados mais felizes do mundo. Pode se beijar, parabéns! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.